Salve galera! Vamos então começar nosso módulo de contração muscular, uma característica muito importante e muito forte na dança pop. Mas nesse módulo vamos focar somente na contração muscular e vamos separar em partes para vocês entenderem como juntá-las depois e treinar especificamente para potencializar essa contração. Lembrando que o vídeo está espelhado, lembrando também que existem várias formas de ensinar, várias formas de aprender, várias formas de treinar. Eu e o Vino, a gente vai ensinar a forma que a gente encontrou, que a gente gosta de ensinar didaticamente nas nossas aulas, nos nossos cursos, etc. Então, nessa aula aqui comigo, vocês vão aprender a contração de braço. E o que é importante falar para vocês é que quando a gente fala sobre contração, a gente tem que pensar em músculo. Então a gente vai pensar muito na musculatura de vocês, do braço de vocês. Mais especificamente para essa aula, do bíceps e tríceps juntos. Essa parte aqui, ó, do muque, tá? Então já prepare aí seus bracinhos, a perna nem vai mexer muito agora. Vamos focar somente nos braços, tá? E vamos começar. O que acontece? Para a gente começar, só para a gente entender na cabeça como é que funciona, a gente vai mostrar o nosso muque aqui, ó. Se preocupar e mostrar o nosso músculo. Então o braço aqui, ó, cotovelo na altura do ombro. E o que acontece? Eu quero que vocês contraiam o braço, o músculo, em oito tempos. E muito forte a ponto de tremer o seu braço, assim, tá? E o importante, a mão de vocês não pode mexer, tipo, não pode apertar, não pode entortar, não pode esticar. Tem que estar relaxado, ó. Eu contraio aqui o meu músculo e meus dedos aqui, ó, estão relaxados, tá? Então, vamos fazer isso em oito tempos para vocês só começarem a entender a ideia da contração muscular. Então, bora lá começar. Com os dois braços ao mesmo tempo. Vamos lá. Então, cinco. Vou chegar até um pouco mais perto aqui, ó. Dá para me ver aqui, né? Produção. Aê! Cinco, seis, sete, contrai forte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, relaxou. Isso, vocês vão ver que o braço vai pegar aqui, ó. Principalmente o trapézio, o ombro. Importante, não sei se vocês estão fazendo isso, mas não deem soquinho. Um, dois. Agora é para segurar oito tempos com resistência e ficar, tá? Vamos lá, mais uma. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, relaxou. Boa! Vamos fazer mais uma, só que mais forte. Agora tem que tremer mais o braço. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, relaxou. Boa! O que é importante desse exercício? Vocês prestar atenção no músculo de vocês, porque isso vai facilitar nas próximas dinâmicas e quando você for treinar, depois também a contração. Foca em músculo, mais nada. Não é braço, não é impulso, não é ombro, é músculo, tá? Então agora vamos fazer a mesma coisa, diminuindo para quatro tempos. Um, dois, três, relaxa. Descansa cinco, seis, sete, oito. E o que acontece? No tempo cinco, seis, sete, oito, a gente não vai sair da posição. A gente vai estar aqui contraído, relaxa aqui. Cinco, seis, sete, oito de novo. Um, dois, três, quatro, tá? Vamos fazer quatro vezes. Então vai lá. Prepara. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, relaxou. Cinco, seis, sete, contraiu. Um, dois, três, relaxou. Cinco, seis, sete, contraiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, relaxa. Isso. Você vai ver que o tapés vai pegar aqui, o ombro também. Então agora vamos diminuir para dois tempos. Um, dois, relaxa. Um, dois, relaxa. Um, dois, relaxa. Um, dois, relaxa. Bora lá. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, relaxa. E um, dois, relaxa. E um, dois, relaxa. E um, dois, relaxa. Agora, importante, o que eu quero que vocês façam. Vocês não vão fazer a contração ir acontecendo. Um, dois, relaxa. Porque não dá para ver. A ideia é vocês darem um susto. Está aqui relaxado. Um, e do nada contrair. Um, vai ter esse tranco do músculo. Está super relaxado para o super contraído. E isso tem que acontecer em um pouco espaço de tempo. Então usar muita velocidade para acontecer esse boom, dois, relaxa. Boom, dois, relaxa. Um, dois, relaxa. Isso vai dar maior o efeito da contração muscular, da explosão. Quando a gente fala de pop, contração. Pensar na explosão. Então, quanto mais veloz, mais vai dar a ideia da explosão do que eu fazer tipo um, dois. Então, vamos tentar fazer isso nesse tempo de um e dois. Um, dois, relaxa. Prepara. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, relaxa. E um, dois, relaxa. E um, dois, relaxa. E um, dois, relaxa. Muito bom. Sim? Estão conseguindo fazer? Acredito que sim. Então, bora agora diminuir para um tempo. Então, vamos fazer um, relaxa. Um, relaxa. Um, relaxa. Um, relaxa. Tá? Bora lá. Relaxa o braço. Respira. Prepara. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Um, relaxa. Um, relaxa. Um, relaxa. Um, continua. Um, relaxa. Um, relaxa. Um, relaxa. Um, relaxa. Boa. Importante lembrar da sua mão. Quando você contrair, não fecha a mão, não entorta a mão, não estica a mão. Deixa ela soltinha, ó. Diz que ela tá aqui, ó. O seu músculo tem que contrair. Tá? E a mão não pode tensionar. Pra você não acostumarem a quando contrair o músculo, sei lá, fazer alguma coisa com a mão. Deixar ela neutra, relaxada. Ok? Então, vamos mais uma dessa. Prepara. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Um, relaxa. 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 Boa. Da hora. O que acontece agora? Olha, a gente entendeu sobre a musculatura. Qual músculo a gente quer contrair, né? Qual região a gente quer contrair. A dinâmica agora a gente vai fazer com música. E a gente vai fazer o quê? Contrair. Daqui. Tá? E aí a gente vai abrindo. Então, eu vou dar um berro assim, ó. Abre. Aí você vai abrir o braço. Um pouquinho. Aí vai contrair aqui. Aí eu vou falar, abre. Vocês abrem o braço. Mais um pouquinho. Na quarta vez, quer dizer, um, dois... Na terceira vez, a gente vai colocar as palmas da mão, das mãos, para baixo. E contraindo esse músculo ainda, tá? E aí, o que que é a ideia? A forma mais tradicional da gente fazer a contração é nas regiões aqui do braço. Não muito aqui, tá? E aí, essa posição vai ser a posição pra vocês relembrarem como faz a contração. Caso tô aqui, mano, buguei, esqueci como faz a contração, não lembro. Você volta aqui, ó, nessa posição e vai abrindo até chegar nessa posição aqui e acostumar com a musculatura contraindo, tá? E aí, então a gente começa aqui, certo? Falei abrir, a gente abre um pouquinho. Abrir, a gente abre um pouquinho. Falei a terceira vez, palma da mão para baixo, tá? E contrai aqui. E aí, caso você ainda não tenha entendido, tenha muita dificuldade ainda, que é normal, é parte do processo, tá? A contração não é uma coisa, tipo, simples de aprender. Volta o vídeo, continua treinando aqui devagarzinho, pausa o vídeo, fica treinando mais tempo, tá? Se precisar, coloca um cronômetro, vou fazer um minuto só desse e tal, que é importante vocês terem esse treino, esse processo com vocês, tá? Não dá para ficar na aula, sei lá, uma hora só em um exercício, para não ficar também muito longo e vocês não terem, ficar muito extenso para vocês. Então, a gente passou a ferramenta, é importante vocês, tá? Estou com muita dificuldade ainda, então pausa o vídeo ou, né, depois treina separado e fica lá. Ou segurando oito tempos, ou quatro tempos, ou em um, que você achar melhor para você evoluir, tá? Então, vamos para esse exercício aqui, com música sem tempo de cronômetro, só vou deixar a música rolando e a gente vai acontecendo e vocês vão me escutando. Como a gente vai contrair? Sempre no número par, tá? Então vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Sempre no número par, tá? E a gente vai manter isso até chegar as palmas das mãos para baixo, ok? Então, música, produção, bora! Prepara! Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, quatro. Continua! Abriu! 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 Fala o lado para baixo! Fica! Bastante tempo! Continua! Sem parar! Suscente o braço! Respirou! Pode parar a música? Boa! Sim, sentiram? Viu que pode acontecer uma dificuldade aqui? Que é normal, tá? Faz parte do processo. Importante lembrar, se esqueceu como faz aqui, volta para cá, tá? E vamos para cá, para a palma da mão para baixo. Vamos só mais uma vez dessa. E aí a gente vai para a última dinâmica para finalizar essa aula. Música novamente. Cinco, seis, sete, oito. E... Abriu! 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 Continua Sustenta Respira Yes, olha o braço, fica mole já Entenderam? Então essa é a mecânica Já estou suando, pingando aqui Vamos para a última dinâmica para a gente finalizar E aí vocês usam isso como treino para vocês Se precisar de mais tempo Faz por mais tempo que está tudo bem Faz parte do processo Não dá para aprender contração em meia hora, quarenta minutos de treino Tem que ficar praticando, praticando, praticando Então agora vamos para a última parte Que a gente vai só fazer a dinâmica Com o braço aqui Diagonelas Diagonal Não fechado nem muito aberto Na altura do ombro Mão neutra Cuidado com isso aqui Cuidado com o dedão para baixo Tudo neutro, tem que fazer uma linha Então essa posição Vamos fazer trinta segundos No tempo igual a gente está fazendo nos números pares Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Os outros trinta segundos Vamos fazer no tempo Um, dois, três, quatro A gente vai acelerar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Vamos fazer dois minutinhos direto Para a gente finalizar e treinar esses bracinhos Ok? Então bora lá Música Prepara o cronômetro Cinco, seis, sete, oito Cinco, seis, sete, oito E oito Cinco, seis, sete, oito Acelerou Bora, bora Aguenta Controla a respiração Voltou devagar Número par Bora, travessa pegando Seis Cinco, seis Acelerou Últimos segundos, bora Quinze segundos Aguenta, aguenta Tá pegando Tá acabando Respiro Muito obrigado galera por ter feito a aula, espero que vocês tenham gostado E se você quer se aprofundar um pouquinho mais nos treinos que o Thiago está passando Acesse o nosso link aqui da Hotmart Que lá você vai ter muito mais coisas Com coisas mais detalhadas Algumas dicas também de como você pode treinar E é isso, é clicar Acessar Assinar Estudar Estudar Treinar pra caramba Então é isso, muito obrigado galera Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Falou Nossa, esse foi Esse foi Esse foi Nossa senhora Logueira